Você sabia que é possível ter milhares de canais, filmes e séries diretamente no seu navegador sem a necessidade de nenhum aparelho ou mensalidades? Conheça a Live TV, nosso site tem todos os canais de TVs abertas do Brasil e também os canais por assinatura, filmes de todos os gêneros, incluindo os principais lançamentos do mercado, séries atualizadas para maratonar e se divertir muito, sem travamentos, animes, desenhos, além de toda grade infantil, documentários, canais de notícias e informações, novelas, e programas que marcaram época, jogos e eventos esportivos ao vivo e muito mais, 100% online, disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana e o melhor, totalmente gratuito e seguro, tudo isso através do seu navegador, é simples, rápido, basta testar o site e assistir, a qualquer hora, em qualquer lugar, conteúdos em SD, HD, Full HD, H265 e 4K e sim, é realmente grátis, sem mensalidade e sem nenhuma taxa de adesão, e aí, gostou? Então acesse agora, o link está na descrição, clique e assista milhares de canais, filmes e séries gratuitamente você também. Live TV, poupe dinheiro, não poupe diversão. Quando se pergunta qual é a principal missão, o que uma tropa do capacete azul, dos capacetes azuis, essa tropa faz no país? A presença da ONU, e aqui eu falo mais uma vez pelo componente militar, vai muito além da segurança. O aspecto de segurança é fundamental, claro, porque a segurança, como eu disse, é a base primária da construção da estabilidade. O componente militar trabalha com base no capítulo 7º da Carta das Nações Unidas, que nos atribui a possibilidade de assumir uma postura um pouco até mais agressiva, particularmente no que diz respeito à proteção da população, na proteção de civis e na autodefesa. Porém, é muito importante que fique muito claro que a nossa postura é uma postura altamente amistosa. A nossa ideia, e nós temos conquistado isso ao longo dos 10 anos, é que devemos ser percebidos pela população como amigos que vieram para ajudá-los no momento de dificuldade e no momento de transição nessa retomada, na retomada do caminho de luz na direção do futuro. E eu posso assegurar a todos aqueles que nos estão assistindo agora e aqueles que têm a oportunidade de vir ao Haiti para conhecer o país, para interagir com este povo, o povo haitiano, e ver o trabalho das tropas militares da ONU, que nós conquistamos ao longo desses anos a confiança do povo do Haiti. E, como eu disse, nos identifica como amigos que estão aqui, convidados por eles para ajudá-los a superar um momento de dificuldade. Quem ganhou? Quem ganhou? Quem ganhou com a presença militar? Às vezes perguntam, esses 10 anos são vantajosos para os países que aqui estiveram? Todos ganhamos. Ganharam os países. Ganhou o Haiti. Ganharam os povos dos países que aqui vieram para ajudar. E ganhou o povo do Haiti. Os países que aqui estiveram deram uma demonstração de solidariedade. E, particularmente, os países latino-americanos, que são aqueles que mais estão presentes aqui ao longo da história de 10 anos de presença da MINUSTA no Haiti. Pôde-se desenvolver doutrinas. Pôde-se testar doutrinas. Pôde mostrar a capacidade profissional do país. Pôde testar a capacidade de projeção de força. Não é fácil para um país manter 600, 800, 1.200 homens fora do seu território, com logística, com comando e controle, com todo o aparato necessário à segurança e à manutenção dessa tropa. Então, em termos operacionais, todos os países que contribuíram com tropa e com pessoal ganharam. Mas nós devemos considerar, para aqueles países que tiveram permanência aqui, os seus soldados, homens e mulheres que voluntariamente aceitaram esse desafio, o ganho pessoal. O ganho como ser humano. É impossível. E aqueles que tiveram aventura de trabalhar no Haiti ou em outras missões de paz, eu posso assegurar que nós voltamos diferentes quando nós somos designados para o cumprimento de uma missão e passamos o nosso período cumprindo a missão, ajudando o povo que precisa. Nós evoluímos como seres humanos. Nós melhoramos como pessoas. Trazemos cultura. Trazemos costumes. Trazemos as nossas cores. E levamos esperança. E levamos muita honra e prazer com o sentimento no coração. O sentimento do dever cumprido.